Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente é a Patrícia falando e hoje vamos à nossa aula de geografia. Então vamos falar sobre problemas ambientais e sobre órgãos do poder público, né? São temas que têm a ver um com o outro. Os problemas ambientais são nas páginas 178 até 180 e os órgãos do poder público, as páginas são 181 até 184. Vamos lá? Então vamos iniciar falando sobre os problemas ambientais. E um dos problemas graves que vivemos atualmente é a degradação do meio ambiente, a destruição do meio ambiente, que geralmente ocorre pela necessidade de aumentar a produção agrícola ou por causa da industrialização, né? Querem construir cada vez mais, lucrar cada vez mais, mas não se preocupam com o nosso meio ambiente. Quanto maior a industrialização, maior a população, maior a quantidade de lixo também, não é verdade? E atualmente, né, a poluição do ar, o desmatamento, a extinção de espécies, né, a degradação do solo e a superpopulação representam grandes ameaças ao planeta. Porque, né, infelizmente, né, a maioria dos problemas ambientais são provocados por diversas ações humanas, né, os seres humanos destruindo o nosso planeta. E aí acaba afetando a fauna, a flora, os animais ficam aonde ter, onde morar, não é verdade? E a nossa qualidade de vida é cada vez pior. Vamos viver em um ambiente poluído, com águas poluídas, né? Então devemos ter essa preocupação com o nosso meio ambiente. Preservar a natureza. Você faz, preserve a natureza, você faz parte dela, não é verdade? Então preservar o meio ambiente é um ato importante, não só para a humanidade, né, mas para todos os seres que habitam a Terra. Afinal, é nela que estão os recursos naturais necessários para a sobrevivência, né, como água, alimentos e matéria-prima. Sem esses recursos, todas as formas de vida do planeta poderão acabar, né, mesmo? Sem esses recursos, nós não sobreviveríamos. Nós necessitamos, né, para sobreviver a desses recursos que a Terra nos fornece. Por isso devemos ter a consciência de preservar o meio ambiente, preservar a natureza. Mesmo, já imaginou, né, viver sem esse recurso? Impossível, né? Então você já pensou que a cadeira onde sentamos é feita de madeira, que veio de uma árvore? Então precisamos da árvore, né, para construir a nossa cadeira. Grande parte das roupas é feita de algodão, que também vem de uma planta. Então, proteger a natureza não é só cuidar da Mata Atlântica, mas sim preservar cada lugar por onde passamos e cada ser vivo que encontramos pelo caminho, não é mesmo? É não jogar aquele lixo em qualquer lugar, não é verdade? É ter o cuidado com os nossos animais também, né? Então, na luta para salvar o planeta, todos podemos participar. Nunca é cedo, nem tarde demais para fazer a sua parte. Uma boa ideia é separar o lixo reciclável do orgânico, né? Aquele que não é reciclável. Não é reciclável. É uma medida rápida e simples que ajuda a diminuir em até 40% a qualidade do material que vai parar nos lixões. Uma ideia prática, né? Que vai ajudar bastante o nosso planeta. Uma latinha que se joga na rua, por exemplo, pode parecer apenas uma latinha, mas somando com outras, chega a entupir bueiros e causar enchentes. Por isso, se cada um ajudar um pouquinho, o planeta agradece de montão. É aquela que a tia sempre fala, cada um fazendo a sua parte, não é verdade? contribuindo para que o nosso meio ambiente, a nossa natureza, não venha a sofrer danos maiores, né? Como diz aqui, uma latinha só pode parecer apenas uma latinha, mas... E outras tantas latinhas? Se todo mundo começar a jogar a latinha no meio da rua, a garrafa plástica, o saco plástico, o papelzinho de bala, o papelzinho de vicolé, então vários papeizinhos vão acabar entupindo os bueiros e vão acabar causando enchentes, não é verdade? Então somos responsáveis também. Temos que observar as nossas ações, não é mesmo? Quando não encontrarmos um lugar para jogar o nosso lixo, guardar esse lixo até encontrar uma lixeira, não jogar em qualquer lugar, não jogar lixo pela janela do carro, não é mesmo? Então temos essa consciência de cuidar do nosso planeta. Porque assim como nós temos que fazer a nossa parte, o governo também, o poder público, também tem que fazer a parte dele, né? E achar soluções para melhorar a nossa qualidade de vida, que está muito também relacionada ao cuidado com o nosso meio ambiente, não é mesmo? Então, né? Existe uma lei, né? A lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. E lá no seu segundo artigo, foi acordado que a Política Nacional do Bem Ambiente tem por objetivo a preservação e melhoria, a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Isso está lá na lei. Então temos esse direito assegurado, né? A Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei que define os mecanismos e instrumentos de proteção ao meio ambiente. Então, isso é lei, né? Verdade? Proteger o meio ambiente. Então, deve ser cumprida, né? Mesmo nós fazendo a nossa parte e o governo a parte dele. O poder público, né? A finalidade da Política Nacional do Meio Ambiente prevista no artigo 2º é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Para isso, a lei considera o meio ambiente como um patrimônio público a ser assegurado e protegido para o uso coletivo, para o uso de todos, não é mesmo? Então, todos nós vamos usar, então todos nós devemos cuidar também. Um dos órgãos criados foi o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que é responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Então, muitas leis foram criadas para cuidar, né? assegurar esse direito de cuidar do meio ambiente, não é mesmo? Mas nós sabemos que muito ainda precisa ser feito. Porque várias leis ainda não têm sido respeitadas, infelizmente. Os nossos direitos, não é verdade? Os canais de comunicação nos espaços. As formas de gestão no espaço urbano, o uso e a ocupação dos ambientes, o acesso à residência digna, ao transporte e à mobilidade urbana, que juntos fazem o direito às cidades. E aí, todas essas questões, né? Devem ser constituídas de maneira bem pensada e com a participação da população. Afinal de contas, né? Vivemos em um país, né? Vivemos em uma república democrática, né? Onde todos podem opinar, onde todos podem dar a sua opinião. E segundo, né? Algumas leis que já existem, né? Além da participação das pessoas, essa gestão deve acontecer com transparência, né? Ou seja, sem segredos entre governantes e as pessoas. Devemos ter clareza no que é feito no nosso governo. Porque é através desse diálogo com os gestores, com os políticos, digamos, né? Das cidades e a população, que se formam as soluções para os desafios cotidianos das cidades. E se evitam problemas, né? Como os desvios de dinheiro público ou investimentos errados em obras que não beneficiam ninguém. Então, por isso, devemos, né? Ter consciência. Agora estamos em épocas de eleição, né? Vocês ainda não estão na idade de votar, mas, quando estiverem na idade de votar, que vocês pensem bem, né? Ou falem com a mamãe, com o papai, para que eles pesquisem bem quem é o candidato em que eles irão votar, né? Se ele tem uma boa proposta, se ele está realmente preocupado com o povo, não é verdade? Porque serão eles a nossa voz lá no Congresso, né? Serão eles que vão falar por nós, vão fazer essas melhorias para a nossa, vão trazer essas melhorias para a nossa cidade. Então, devemos ter consciência, né? e cobrar dos nossos governantes melhorias de vida, não é mesmo? Devemos estar atentos. E assim, chegamos ao fim da nossa aula de Geografia. Mas é importante que realizem a leitura das páginas, de todas as páginas, e também as atividades. Sobre problemas ambientais, as páginas são 179 e 180. E sobre órgãos do poder público, as páginas são 183 e 184, ok? Qualquer dúvida, estou lá no grupo do WhatsApp. É só me perguntar. Fiquem bem, se cuidem, e até a nossa próxima aula. E aí E aí